Quando o Canal Viva anunciou que a novela Por Amor ia ser exibida no canal, começou um mimimi na internet. Afinal, a novela já tinha sido exibida em 2010. Bastou alguns capítulos da novela no ar para ela se tornar um dos maiores sucessos do canal. Porque não adianta, né? Novela boa, Manoel Carlos, não tem jeito. Pode passar quantas vezes quiser que a novela vai fazer sucesso. Por Amor foi a primeira novela das oito que teve as duas trilhas sonoras lançadas apenas em CD. Não saiu nenhum vinil das duas trilhas. Mesmo não tendo vinil, hoje a gente vai relembrar as dez músicas mais marcantes da trilha sonora de Por Amor. A trilha sonora nacional saiu em novembro de 1997 com quem na capa? Regina Duarte, Gabriela Duarte, Fábio Assunção, Otório Fagundes? Não! Ricardo Mac, o cigano Igor, na capa. Me explica, Sol Livre! Nada mais era pra mim do que a tentativa da Globo de emplacar a carreira do Ricardo Mac depois da participação dele meio flopada lá em Explode Coração. E o personagem dele, o jardineiro Genese, nem teve tanto impacto na trama, assim. Com tanto personagem marcante, até a Suzana Vieira, sei lá, na capa, acho que faria mais sentido. Já a Internacional foi lançada em 1998 e trazia aí sim, do Moscovis. Ele sim foi um personagem marcante na capa, um casal inesquecível com a Carolina Ferraz. Um casal que a Globo gostou tanto que depois eles foram fazer Pecado Capital juntos. Mas bora lá, relembrar as dez músicas mais marcantes. A primeira é Só Você, com Fábio Júnior. Essa música foi composta pelo cantor Vinícius Cantuária e lançada por ele em 84 no seu álbum Sutil e Diferenças. E ao longo do tempo ela foi regravada por vários outros artistas, como Capital Inicial, Tim Maia, Fagner. Mas a versão mais conhecida foi a versão do Fábio Júnior. Ele estava vivendo um grande sucesso na década de 90. Ele tinha ganhado o primeiro disco de ouro dele em 91. E a partir daí foi colecionando vários prêmios e a vendagem aumentando cada vez mais. Até que em 97 ele ganhou um disco triplo de platina com o álbum Só Você e Fábio Júnior ao vivo. Que tinha essa música que ele acabou emplacando na trilha de Por Amor como tema do Nando, o personagem Dudu Moscovis. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Em segundo lugar a música Nem Um Dia, com o Djavan. Essa música saiu no décimo segundo álbum de carreira dele chamado Malásia, que foi lançado em 1996. Nesse disco ele gravou três músicas que não eram composições dele. Um fato raro, né? Porque ele não costumava fazer isso. Uma dessas músicas é Correnteza, do Tom Jobim e do Luiz Bonfá, que fez parte da trilha de O Rei do Gado, né? Que explodiu. A música Nem Um Dia, essa sim é a composição dele e na novela era tema da Eduarda. A filha chatinha da Helena, que todo mundo queria estrangular, né? A galera fez site pedindo pra matar a Eduarda. Dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Em terceiro lugar a música Palpite, da Vanessa Rangel. Ela começou a carreira em 95 e no ano seguinte gravou uma demo produzida pelo Aris Perling, que ele foi responsável por várias trilhas sonoras instrumentais de novela naquela época. E também ajudou a produzir o primeiro álbum dela, que foi gravado em 97 e lançado em 98. Das 10 músicas de autoria dela que entraram no disco, o maior destaque vai pra Palpite, que entrou na trilha de Por Amor como tema da personagem Milena, da Carolina Ferraz. A música se tornou a segunda mais tocada no Brasil naquele ano de 97. Fez com que o disco dela vendesse mais de 250 mil cópias. Ela acabou emplacando outras duas músicas em trilhas de novela também. A Vanessa Rangel lançou o segundo e último disco da carreira dela no ano de 2000, que vendeu pouco mais de 25 mil cópias. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta. É triste. Em quarto lugar, o tema de abertura da novela, falando de amor com o Quarteto em Si e o MPB 4. O Quarteto em Si é um grupo vocal brasileiro formado na década de 60 pelas irmãs Sibeli, Silene, Sinara e Siva Ribeiro de Sá Leite. Durante toda a sua carreira, o grupo gravou músicas de grandes compositores da música brasileira. Elas se juntaram com o MPB 4, que é um grupo vocal brasileiro, só que de vozes masculinas, pela primeira vez em 1978 para fazer o disco Cobra de Vidro. Em 97, eles se juntaram de novo para a gravação do disco Bate Boca, que reunia músicas compostas por Tom Jobim e Chico Buarque. Desse disco que saiu a música Falando de Amor para a abertura da novela. O disco teve produção do Guto Graçamelo e foi lançado pela gravadora Poligrã. Chora flauta, chorapinho, choro eu o teu cantor, chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. O quinto lugar vai para a música Per Amore com a Zizi Posse. No ano de 97, a Zizi Posse lançou o álbum Per Amore. Foi o primeiro da sua carreira, todo cantado numa língua estrangeira. A música que dá nome para o disco entrou para a trilha de Por Amor como tema da Helena, da Regina Duarte. A música foi gravada pela primeira vez pelo tenor italiano Andrea Bocelli e foi composta pela Mariela Nava. O disco da Zizi Posse fez muito sucesso, tanto que rendeu para ela um disco duplo de platina e lógico que isso deixou a cantora muito feliz e ela acabou fazendo no ano seguinte um novo álbum italiano e também fez muito sucesso. Em sexto lugar, a música Soul Help Me Girl com Gary Barlow. Ele se tornou um dos compositores mais bem-sucedidos do Reino Unido por causa do seu trabalho como cantor e compositor da banda Take That, onde ele conseguiu colocar vários singles em primeiro lugar. Quando a banda acabou em 1996, ele seguiu carreira solo. Seu primeiro álbum lançado foi Open The Road, que tinha a música Soul Help Me Girl, que entrou para a trilha de Por Amor. A música abre a trilha internacional da novela e era tema do Nando, personagem do Dumas Kovic. Em sétimo lugar, a música More Than This com a banda Ten Thousand Maniacs. A música More Than This foi originalmente um single da banda de rock inglês Roxy Music, lançado em 82. No ano de 97, ela foi regravada pela banda Ten Thousand Maniacs, que tinha como vocalista na época a Mary Runcay, que fez parte da dupla John e Mary, que abria os shows do Maniacs nos anos 90. A música entrou para a trilha de Por Amor para ser tema da Milena. Em oitavo lugar, a música How Could a Nature Break My Heart com a cantora Toni Braxton. A música faz parte do seu segundo álbum, o álbum Secrets, que garantiu para ela dois Grammys e até hoje é o álbum mais famoso da carreira dela, que garantiu para ela oito vezes o disco de platina. A música How Could a Nature Break My Heart foi escrita pela Toni Braxton e pelo Babyface e tinha participação do Kenny G tocando seu saxofone. A música entrou para a trilha para ser tema da Eduarda e foi o quarto single desse segundo disco da Toni Braxton. Em nono lugar, a música Hold On com a cantora Alexia. A Alexia começou a sua carreira fazendo backing vocals para cantores como Ice MC. Cantando Dance Music, ela lançou o seu primeiro álbum em 97, chamado Fan Club, que tinha a música Oh La La La, que foi uma das mais tocadas em todo o mundo no ano de 97. Oh La 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 Hold On faz parte desse álbum também, só que ela foi single só aqui no Brasil por causa da trilha de Por Amor, que ela entrou como tema da personagem Kat, da Carolina Digma. O décimo lugar é dos Backstreet Boys com a música As Long As You Love Me. A música foi escrita por Max Martin e foi o segundo single do disco que fez eles explodirem nos Estados Unidos. O segundo álbum de estúdios deles, o álbum Backstreet's Back, que tinha a música Everbody, que todo mundo lembra um dos hits clássicos dos anos 90, assim como As Long As You Love Me. A música é uma das mais marcantes da carreira deles, ganhou vários rankings mundiais lá e um videoclipe também que até hoje é muito lembrado. É isso então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like bonito, que isso é muito importante. Deixa aí nos comentários quais músicas das trilhas de Por Amor que você acha que deviam estar nessa lista e não apareceram. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Por favor, compartilha se você gosta da gente, acompanha a gente toda semana. Compartilha pra gente chegar a mais pessoas, tá? Pro canal crescer. Beijão, valeu, tchau!